Como selecionamos as barrigas de aluguel para nossos programas? Tudo começa com a comunicação entre nosso psicólogo e a possível mãe de substituição. Em seguida, é realizado um check-up médico do corpo, sistemas cardiovascular, nervoso, escritor, musculoesquelético. Durante o exame ginecológico, o médico observa e examina a posição fisiológica do útero, damos muita atenção ao colo do útero, doenças que podem interferir na implantação normal. Realizamos testes para infeções ocultas e doenças latentes. Se todos os indicadores e resultados dos exames estiverem normais, começamos a preparar a mulher para o programa.